Se o São Paulo ganhar o jogo, vai como vice-líder. Dagoberto! Gol! Dagoberto para o São Paulo! 37 do segundo tempo, recebeu, ajeitou e bateu cruzado. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Está certo, o Jota que o Zelão falha, ele estava, era esse jogador que tenta cortar de cabeça, a bola passa por cima dele. Agora, era o que faltava para o São Paulo ao longo de todo o jogo, né? Um meia acionar o Dagoberto, um jogador talentoso como o Dagoberto, ele não tinha ninguém para colocar uma bola para o Dagoberto. O Souza entrou meio desligado, mas pelo menos ele tem essa característica de ajeitar uma bola, levantar a cabeça e colocar um atacante na cara do gol, como aconteceu agora. Vamos ver onde vai essa bola do Dinelso, a defesa do São Paulo, saiu todinha, está valendo! Gol! Zelão! Empata para o Corinthians! 46 minutos do segundo tempo! A defesa do São Paulo saiu! Maria Elisa Barbosa entendeu que não havia impedimento. E aí o gol do Zelão, 1 a 1. O Jota precisaria ver de novo, mas eu acho que o Zelão não estava impedido não. Tinha dois jogadores do Corinthians em posição de impedimento, a bola não vai para eles. Me parece que o Zelão não estava em posição de impedimento, vamos rever o lance várias vezes. Mas me parece que o Zelão estava em posição legal e ele se redime da falha no gol do Dagoberto, da falha de marcação que ele teve.